Basta comer mal, beber um pouquinho além da conta ou ter uma noite mal dormida para que o resultado esteja estampado no seu rosto na manhã seguinte. Que tal suavizar o cansaço e o inchaço? Ou melhor, dar aquela rejuvenescida? Eu estou aqui no Spa Med Sorocaba Campus e vou invadir a ala de estética para ensinar aqueles truquezinhos. Vem comigo! Existe massagem facial só para relaxar o aspecto cansado do dia a dia? Existe. A massagem mais indicada e mais conhecida hoje pelas mulheres é a drenagem linfática. Explica um pouquinho para a gente sobre a drenagem. A drenagem linfática é uma massagem, na verdade ela é um tratamento que limpa e renova o tecido da pele. Então por isso que ela tem um direcionamento, uma cadência visando eliminar as toxinas da pele. Então é isso que dá esse aspecto de vigor na pele quando ela termina. Ela é uma massagem mais relaxante, ela é bem tranquilinha? Além dela relaxar, ela relaxa a musculatura, desintoxica o tecido. Por isso que você tem esse aspecto descansado quando termina. E a região dos olhos, ainda é a região mais afetada? A região dos olhos é a região mais afetada, que tem mais propensão a bolsas, né? Então você pode enfatizar mais essa região. Legal! E quais cremes que a gente pode estar usando na região? São cremes específicos, né? Todas as linhas de cosméticos têm cremes específicos para a área dos olhos, ou um creme receitado pela dermatologista. Ativar a circulação, requer alguma técnica? Ativar a circulação, requer uma técnica sim, né? Então, ou você pode passar na cabine da esteticista, ou também você pode aprender a automassagem, né? Que é uma técnica que facilita um pouco para você fazer em casa. Mas tem que passar na esteticista sim, que tem a formação da drenagem linfática. E quais os movimentos que podem ser utilizados nessa técnica? São movimentos circulares ou movimentos de dentro para fora, sempre levando para cima. E a partir de que idade que a mulher consegue, tem que tomar cuidado, na verdade, com essa região dos olhos? Olha, a partir da idade da menstruação, eu acho que toda orientação é bem-vinda, né? Para a menina, para tomar cuidado com o sol, para usar o filtro solar. Então, eu acho que a partir da menstruação, qualquer pessoa pode receber, que não tenha contraindicação, a drenagem linfática. E agora, tira uma dúvida minha. Aquela receitinha, aquela famosa receitinha caseira. O gelinho embaixo da bolsinha, que é o que a gente acaba se incomodando um pouco. O que você indica? Passa essa receita aí para a gente, que o pessoal de casa está bem ligado. Ah, eu acho que a indicação é a mais antiga, né? É o chazinho de camomila gelado, as noites bem dormidas, né? Então, mas o chazinho de camomila gelado vai bem. Ele melhora bastante, refresca bastante, faz uma constrição nessa área. Então, eu acho que é bem-vindo. E aí, gostou da dica? Então, comece a partir de hoje a ter um cuidado super especial com essa região do rosto. Um beijo e até a próxima!